Olá família, hoje nós vamos fazer uma receita de semente de cupuaçu, tá bom? Volto com vocês aí depois da vinheta. Hoje a gente está cozinhando sementes de cupuaçu, tiramos a polpa e vamos fazer o famoso cupulate. Voltei família, depois de uma hora e meia a gente vai retirar essa panela, a panela. Eu estou utilizando luva de raspa, muito boa, eu indico você que tem seu fogareirinho aí, quer tirar sua panelinha do fogo e muitas das vezes é que nem a minha, a minha não tem alça, não tem um cabo e nós utilizamos a luva de raspa, que é aquela luva de couro aqui. Nós vamos levar para as corredeiras. Aí está a família, nós já coamos, passamos aqui na escorredeira, a gente vai esperar esfriar. Voltei família, aqui tem as sementes que já foram retiradas cascas, olha como é que é. Foram retiradas, está só a amêndoa. E aqui ainda estão com as casquinhas. A gente corta com a faca aqui. E não tem muito segredo não, como elas foram cozidas, sai com facilidade, a gente descarta aqui a casquinha. Depois desse processo, a gente vai dar uma leve pilada nas que estão ali e vamos levar para o fogo na frigideira. Olha só a família, agora eu estou triturando aqui, né, dentro dessa panela com a garrafa. Vou fazer todo esse processo aqui de molho. Pronto família, agora nós vamos pôr na frigideira, para nós desidratar ela e ao mesmo tempo ela já vai ser torrada. Vou ligar o fogão aqui. Vamos lá. Essa quantia aí está boa família, porque se pôr muito, a frigideira é pequena, estreita, então ela não vai torrar direitinho, tá bom? Então, vou pôr um pouco de fogo aqui. Daqui para frente é só nós mexermos e mexermos até ela desidratar e chegar no ponto de torrar. Ela já começou a evaporar o líquido que é anelo, né? Não sei se vocês conseguem perceber, família, mas ela já está já começando a evaporar os poucos. Então o processo é esse, lento, sem pressa. Voltei família? Olha só, eu acho que eu não sei se vocês conseguem perceber, ela até mudou de cor e agora ela está torrando. É o seguinte, ela dá umas pipocadinhas, mas não é nada agressivo, tá gente? Coisa leve mesmo. É que a gente já está finalizando, tá? Finalizando ela. A gente está só dando uma parradinha legal, tá bom? Vou finalizar aqui para a gente pegar a segunda parte. Ainda tem uma porção aqui na panela. E eu volto com vocês, o cheiro aqui está maravilhoso, tá? Você deve estar se perguntando, mas José, como é que eu sei que está no ponto? Tem a cor, é a primeira vez que eu estou fazendo? Qual é uma base aí que eu posso ter noção? E aqui está bom. É a minha torragem. Família, é esse segredinho. Pegou. E vocês fazem isso assim, ó. Se ela esfarelar e você perceber que ela já está um pouco úmida, você continua, tá bom? Mas quando você perceber que ela já está esfareando na sua mão, no seu dedo, aí é a hora de você tirar, tá bom? A gente vai tirar aqui, vamos pôr no prato. Segunda parte. É o mesmo processo. Na verdade, vão ser três partes. Ainda tem ali. A frigideira é pequena. E aqui nós já sabemos como é que funciona, né, família? Quando estiver tudo ok, volto com vocês. Olha, família. Eu trouxe aqui para fora. Ali é a valente. Para mostrar para vocês. Ele ficou a textura de um cereal, ó. Bem sequinho. Aí, o último estágio. Agora nós passamos para o liquidificador e nós vamos processar. O cheiro está maravilhoso. Voltei, família. Agora a gente vai processar aqui. Coloquei aqui nesse recipiente. A gente vai pôr aqui dentro, seguindo. Vamos colocar. Vamos processar. Olha só, família. Já processei. A cor é de chocolate, certo? Mas nós estamos vendo vermelhinho. Mas aqui, para mim, ela está com uma cor como se fosse tipo uma borra de café, para vocês entenderem. Mas está um cheiro maravilhoso, certo? Maravilhoso. Está muito bom a consistência, ó. Aqui de farofa. Pronto, família. Receitinha concluída. Eu vou pôr aqui nesse recipiente. Acabou nossas bolachinhas do café. E vou deixar aqui dentro. O que eu indico para você, família? O que vai fazer essa receita? É uma receita muito calórica. É muito gordurosa, né? A pessoa que tiver tolerância à gordura aí. É ter cuidado. Não é algo agressivo à saúde. Mas o que a gente poder evitar, tá bom? De não pôr nossa vida em risco. Enfim. É... Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós fazemos o leite. Tá bom? Você faz lá o seu leite. Leite em pó. Se você tiver o seu leite integral, amornar. E você coloca a quantia. Duas colheres é o suficiente. Tá bom? Como é que você vai consumir? Pode consumir com um biscoito, com uma bolacha, com um pão, com um bolo. Então, família. Esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? E se você tem seu sítio em casa, é... Faça. Você vai se surpreender com este chocolate. E esse foi mais um vídeo, família. Eu espero que todos tenham gostado da receita. E até a próxima, se Deus permitir. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.